E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tecnodicas S.A. com mais um super vídeo para vocês galera No vídeo de hoje vamos fazer um teste diferente aqui, um review diferente Vamos testar um aspirador robô, isso aí galera Minha esposa estava doida num aspirador robô, né? Um robô aspirador, né? E eu resolvi comprar para ela aí e vamos fazer um teste, um review rápido aqui Das primeiras impressões do aspirador robô multilaser 3 em 1 galera Esse aspirador ele varre, aspira e passa pano, isso aí Lembrando galera que aspirador robô, seja os mais baratos ou os mais caros Ele não é feito para substituir a limpeza da casa, ok? É um acessório, ele é feito simplesmente para você poder limpar aí a sujeira mais fina São fios de cabelo, é poeira, é algumas coisas assim que são mais fáceis de limpar, ok? A limpeza pesada mesmo você não vai conseguir fazer com esse aparelho Esse aparelho é destinado a limpezas leves, ok? Para fazer uma manutenção na limpeza da casa durante a semana, por exemplo, né? E num dia da semana escolher para fazer uma faxina mesmo de verdade, ok? Então, para quem nunca viu aí, ó, essa é a caixa dele, ok? Tem as informações de segurança e tal, né? Não vou poder mostrar aqui tudo certinho aqui Mas dá para vocês terem uma ideia aqui, né? De como é a caixa dele Vamos abrir aqui a caixa Para eu mostrar aqui o que vem, né? Aqui dentro da caixa para vocês verem aqui, ok? Aqui a parte de baixo dele, como que é, ó Aqui onde coloca o mop, né? Que é a flanela que acompanha ele, ok? Esses acessórios do aspirador, eles vêm Eles são vendidos também no Mercado Livre Esse aqui eu comprei no Mercado Livre E os acessórios também são vendidos aí no Mercado Livre Para quem quiser comprar, ok? Vamos abrir com cuidado aqui Vemos aí o nosso aspirador, ok? Aqui é o aspirador robô Vou mostrar um teste dele Para vocês aqui Ele funcionando aqui na minha casa, ok? Aqui é o botão liga e desliga O indicador de bateria baixa, né? O indicador de bateria carregada Depois que vocês carregam ele Ele vai indicar através desse indicador aqui, ok? Ele também tem um carregador O carregador dele é nele direto, ok? Ele não tem aquela função de aspirar a casa E depois voltar direto para o carregador Porque o carregador dele é por fio mesmo, ok? Você carrega ele por esse carregador aqui Ele carrega durante umas 4 horas Você deve deixar durante umas 4 horas Para poder ele carregar totalmente Aqui temos a bateria, né? Que você tem que colocar nele para ele funcionar, beleza? A bateria dele, ó, recarregado Aqui o manual de instruções da Multilaser Beleza? Tudo em português, certinho Aqui temos os acessórios Que são a flanela e as vassourinhas, ok? Isso aqui também é vendido no Mercado Livre Esse kit aqui é vendido no Mercado Livre Inclusive com filtro, tá? Ele tem um filtro dentro dele Vou mostrar para vocês aqui Que também vem no Mercado Livre esse filtro Ele é vendido também no Mercado Livre Vamos tirar a caixa aqui Vou mostrar aqui o produto O aspirador Eu vou abrir aqui a tampa, ó E vou mostrar para vocês Onde que está o filtro dele aqui Você abriu essa tampa Você tira aqui o reservatório Esse reservatório, ele é bem pequeno, pessoal Em comparação com os robôs aspiradores mais caros Então você deve, a cada limpeza, estar olhando esse reservatório, né? Aqui é o filtro, ó Tá? Vou tirar aqui Você deve estar olhando esse reservatório para verificar se ele está cheio Ok? Porque depois que ele enche, o robô para de aspirar A sujeira começa a voltar para o chão Então você tira esse reservatório e verifica se ele está cheio A cada limpeza, ok? Então vamos voltar aqui E vou mostrar para vocês o encaixe da bateria dele Então deixa eu colocar aqui o reservatório, né? Fechar aqui a tampa Essa tampa, ela encaixa primeiro lá na frente, ó Tá? Primeiro lá na frente E depois atrás dele aqui Deixa eu virar um pouquinho aqui Isso Aí Encaixado a tampa Vamos voltar aqui, né? Vocês viram que o filtro está um pouco sujinho Porque eu já usei ele, ok? Eu tive que testar ele aqui quando eu recebi Para poder, né? Verificar se realmente estava funcionando Aqui É o local onde você vai colocar a bateria Você abre aqui Opa! Você abre aqui E coloca a bateria Esses três encaixas aqui, ó Tem que encaixar aqui, ok? Coloquei os três encaixas Vem aqui Colocou a bateria, certo? Vem aqui e coloca a tampa novamente Sem quebrar, né? Eu quase quebrei na hora que eu tirei Beleza? Coloquei aqui Agora eu vou encaixar as vassourinhas, ok? É simplesmente encaixar, ó Você vê a posição correta aqui E encaixa ela ali Beleza? Ó Ela é quadradinha aqui, ó E o encaixe também é quadradinho Tá vendo? Aí você coloca aqui E encaixa ela aqui Certo? Encaixado certinho Na verdade, falta só a planelinha, né? Mas a planelinha dele Eu não vou testar ainda, ok? Eu vou fazer só o teste Do aspirador por enquanto Da função de aspirar dele Pra mostrar pra vocês É... Eu vou fazer o teste aqui na minha cozinha E depois eu vou mostrar pra vocês O reservatório dele Pra ver o que que ele pegou Aqui de sujeira Na minha cozinha aqui Tem algumas coisas Que eu coloquei aqui de propósito Pra poder ele pegar, tá bom? E depois eu vou mostrar pra vocês O que que ele pegou aqui, ok? Vou mostrar o funcionamento dele pra vocês A planelinha eu deixo aí Pra um próximo vídeo Beleza? Então vamos lá Lembrando, pessoal Que o ideal é que você tire É... Cadeiras Ou alguma coisa assim Que possa deixar ele preso Porque como ele vai Andar por todo o cômodo O ideal é que você Feche a porta, né? Do cômodo Pra poder ele não sair do cômodo E que você retire também É... Cadeiras Ou alguma coisa Que possa deixar ele preso Pra poder você ter uma Otimização Da utilização do Do... A esperado Beleza? Vamos lá. 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 Vamos lá.